ECO FAMOUS From Radicals Energéticos Seu da Rosa Records E agora na Star Radicals Film BAU Por que é esse nome? É assim, tem uma Eu acho que tem um significado Muito bonito esse nome Porque assim, a vida é feita de objetivos Então, os meus objetivos Estão nesse nome, tá sabendo? ECO, por causa dos estudos Já não vou ser futuro Era no princípio, era pra ser futuro doutor Agora já sou doutor ECO FAMOUS, economista FAMOUS O people já sabe, através da música E com o que eu pretendo atingir Futuramente De onde surgiu esse nome? Quem deu? Criado por mim No meu quarto E como já disse, né? Fiz as junções da Dos objetivos de vida Primeiro ser o economista Com os estudos E FAMOUS Com A música O que temos a falar sobre a música angolana? É assim, tem muito boa música Mas também, é como dizem, né? Como economia A oferta é demais Tem muita oferta Mas as coisas de qualidade São tão poucas E não são ouvidas Então Eu acho que É necessário Criar mais Como é que dizer? Informar Quem quer fazer rapper Quem quer fazer rap É preciso ser informado Precisa de ser Ensinado Como se deve fazer Para que futuramente O rap não seja Uma coisa de Sob 10 Sob 10 Sob 10 No mundo artístico Além de cantar O que é que faz mais? Além de ser Rapper Sou produtor musical Quem está sempre atrás Da captação Ainda não faço beat Não faço isso Não sei Um dia talvez Como é ser músico? Olha Eu não sei Consoante os outros Não sei o que dizer Porque Eu tive um Um princípio de carreira Um pouco mais avançado Que os outros Porque eu comecei Do fim Para o princípio Por que é que digo isso? Porque quando comecei Nós tivemos Tipo Tudo que eu queria alcançar Eu alcancei Num período de tempo Muito curto E agora Leva a vida Eu acho que Ser músico É uma coisa fácil Porque Isso depende Só de ti Mais de ninguém Como que tu reages Às críticas? E como é que Essas que deverias reagir? É Isso é uma pergunta Muito bonita Porque Se der em conta Quando comecei Eu Reagia Às críticas De uma forma Muito agressiva Eu achava Eu achava que as pessoas Queriam O meu mal Dizem só Não está bom Mas você pergunta É como na prova Na escola O professor pergunta Entenderam todos? Entendemos Quando perguntam Em alguém Ele vai responder É isso É isso Quando perguntarem Na segunda pessoa O mesmo que ele falou Porque Não tem uma opinião Concreta Do que ele Qual é a crítica E qual é a resposta Que ele deve dar Então Por isso Eu aconselho Todo mundo que criticar Ou ser criticado Espera sempre Primeiro Dá os parabéns E depois é que faz a crítica Para que essa pessoa Possa vir a melhorar Bifes Bifes Não tenho Com ninguém Não sei Porque Ainda não apareceu Alguém a dizer Ou a mandar Linhas direitas Para mim Para o meu grupo Ou para alguém Que esteja Ao meu redor Por isso Se tiver alguém Aí em casa Está precisado De motivação Para voltar a cantar Ou para fazer Qualquer coisa Manda um bife Vamos responder sempre O que te levou A cantar? Olha Do princípio Eu já queria fazer Isso em Angola Mas como A nossa população É uma população Mesmo Bem agressiva Eu decidi nada Isso não é para mim Vou pausar Mas quando cheguei Na Ucrânia Então Dancei Uma vez Na faculdade E eu vi As brancas A gritarem E ela Estava boa ficha Ouvi aquele barulho Todo Então eu decidi Tipo É uma oportunidade Então Como tem a umbrada MC Aleixo Ele disse Que para que é possível Fazer isso A facilidade A jabaculé Chamou-meu-i Ailton Star Gravaria Fomos Gravarmos Uma música Que para mim É uma letra Só mesmo É um esboço O mais podre De todos Que um gajo Já fez Mas O significado Dele Ou da música É mesmo Uma Como é que se diz Um filho Um filho Estás a ver Então Para mim É o início É algo bonito Quantos amigos E inimigos Tens? O meu Círculo De amigos E inimigos É muito Muito Fechado Porque Isso Deu-se Com o Fato De o grupo Ter A fase E matas A ver Quando Você sente Que Esa pessoa Que estás A fazer Muito Pelo grupo E o resto Não quero Fazer Está com Preguiça E não sei O Eric Brise Sabe bem Desse assunto Foi que eu Estava a falar Isso Porque O people Todo queria Tipo Vamos Fazer Vamos Fazer E quando Chegava No momento De fazer As pessoas Gostavam Muito De Tipo Falar Não quero Não posso E eu Sou uma Pessoa Que Quando Estava Fazer Uma Coisa Enquanto Não terminar Eu dou Um período Eu dou Um prazo De segunda A sexta Vamos escrever Uma música Tem que ser De segunda A sexta Não me importa Se não está Vindo letra Na tua cabeça Não me importa O importante É que você Tem que me mostrar Alguma coisa Para mim Poder ajudar Mas como A nossa população Nós Os humanos Não gostamos Muito Quando somos Pressionados Então Preferi Cortar Muita gente Isso de Participar Ou ajudar As pessoas Acho que É Uma coisa Quem tem interesse Vem Vamos trabalhar Quem não tem Então Agora os inimigos Como eu já disse Se pronunciam Ficar escondido Nas trevas Não vai ajudar Nada Não vou saber Se vocês existem Ou não Bão Há quanto tempo Cargas Precisamente Seis anos Que tu está Fazer isso Mas ainda Não teve um boom Assim fixe Tem algumas músicas Que tiveram Um sucesso Interno Para aquele Círculo Ucrânia Em Angola Ainda não atingimos Lá Não vivemos lá Também estamos Pausados aqui Esperam Quando nós chegar Vamos resolver Esse problema Que tipo de música Cantas Estilo Olá O estilo de música Que eu faço É rap E que tipo De música Homes Olá Eu sou Fã De Pop E R&B Isso devido Ao Asher E os Backstreet Boys São mesmo os melhores Para mim Mesmo os melhores Estás a ver O que que achas Sobre o beef No rap Beef Eu acho que O beef No rap É entendido Como Motivação Como dizem Se tiveres a fazer Alguma coisa E você não Não tem beef Não tem Ninguém fala nada Sobre o teu trabalho Então você Não estás a fazer Algo que você está a fazer Não está bom Você quando tem Hair Isso quer dizer Que estás a trabalhar Então Acho que Definição de beef No rap É motivação Quais são os dois objetivos Para alcançar o rap É assim De princípio O meu objetivo Era o mesmo Mulheres Como vocês sabem Todo cantor Quando tem É famoso Tem Sofre de assédio Então Como já sofri isso Já é algo passado Nesse momento Eu acho que Tu vai lutar mais Para contribuir Para o crescimento De seu futuro Então Tem alguns planos Que eu acho que No momento certo Vocês vão saber Quais são os meus objetivos Ídolos Ou influencers Olha Para ser bem sincero Não Tenho Ídolos Propriamente Dentro do rap Por que disso? Porque eu só comecei A ouvir Rap Na sua essência Quando cheguei aqui Porque é o único estilo Em que Me adaptei Facilmente Agora De ter influências Toda música boa De rapper Que eu acho que Me identifico Então Vou para lá Faço o que tenho que fazer De resto De rappers Não tenho ídolos Como já disse Anteriormente Os meus ídolos são Asher Black Sweet Boys Por aí Pessoas que Dançam Cantam Fazem Entretenimento Entreten Entreten as pessoas Está sabendo? Sem o microfone Quem é o Echo Famous? Sem o microfone Echo Famous é Ailton Sérgio Marques Airosa Rosa Quais foram Ou quais são Os bons E os maus momentos Que queres Com a música? Melhores momentos Com a música A formação Do meu Dream Team Esse é o melhor momento Quando encontrei Pessoas que queriam fazer Ou concretizar Um sonho Que parecia Um sonho comum Mas com Um sonho comum E cada um Tinha o seu sonho Dentro de um sonho Tipo Era sonho Meu sonho Ser cantor Trouxe alguém Trouxemos mais outra pessoa Está sabendo? Então se tornou Algo muito Algo fixe Nós tínhamos Tudo que Tudo que queríamos Nós tínhamos Depois conseguimos O contrato Com o MC Toast Isso tudo Afetou mesmo Foi um momento fixe Agora o momento Pior De todos Foi mesmo A saída do Breeze Foi algo que Me deixou muito triste Porque agora Até hoje Olho para fotografias Olho para os vídeos Eu vejo que É um grupo Que tinha muito Para dar para essa cultura Mas como A vida é feita De Desilusões Consequências Mas o grupo Não terminou O grupo ainda existe Só era eu Também Que saiu Quem faz As tuas composições Com o musical? Isso é algo Bem importante Porque é um processo De criação Um quanto Tanto estranho Porque Eu consigo Iniciar uma música Mas depois Quando tento Dar muita Como é que eu posso dizer isso? Meter muito sentido Na música Para a música Ter sentido Ser algo Que tem sentido Então Eu provavelmente Apelo Normalmente Apelo Aos Amigos mais próprios Que são A Ailton Star A Paloma E a Por vezes O Ailton Mesmo a minha Namorada Lá em casa Também Ajuda Às vezes Planos Para o futuro E ela Estava com planos De lançar Uma mixtape A segunda Por sua vez Famous For Good or Bad Reasons 2 Mas não deu certo Por falta Por motivos De Como é que eu posso dizer? Técnico Financeiros Técnico E financeiros Para o melhor Entendimento Do público A minha placa De som Estragou agora E a Então Tem algumas Músicas já gravadas Mas Como eu queria Mesmo lançar Como um projeto Então eu acho Que as músicas Não vão sair Então É bom Estamos a passar Uma fase de crise No país Então acho que Vamos ver Com o tempo Se as coisas mudarem A mixtape Está aí Para a vossa apreciação Em breve Vão ver O Ecofamous Num formato TV A convite Da Star Red Cause Films Com um novo programa Espero que gostem Vamos fazer Tudo Do bom E do melhor Para que vocês Sentem Nas vossas casas E É pá Possam aprender Conosco E nos aprender Convos Fiquem atentos Bom Primeiramente Agradecer Radicals Energéticos Depois A cidade de Alchevski Todo mundo que vive lá Todo mundo A própria Ucrânia Em si Por ter nos recebido Bem Não teve nenhum Momento de crise Ou de Racismo Na sua pessoa A minha família Os meus amigos Concretamente Os que eu já citei A Hilton Star Paloma Harry Breeze The Little Boys Completo Um abraço Ao Roger Pegado Que estava aí Com uma dor Uma doença Grande Maluco E a Mauro Pessoa Ali Marcos Ah e a Minha cota Minha cota Minha cota Zineda Garcia Bonito Gostaria de agradecer A oportunidade Que me foi dada Pela Star Red Cause Films Para dizer Mais um pouco Dos meus projetos Quem eu sou E Tudo Ereva Mas uma coisa Haters Snitches Falam mesmo Saem das trevas Vem aqui No sole Tá uma vossa espera Não começam a se esconder Vocês estão a se esconder muito Fala a verdade O rap está muito fraco Dizem que os radicais Não lançaram mais nada É passam poucas Ações que eu conheço Que tem lançado Algum trabalho Então Por favor Começam a escrever Não começam a escrever Bíblia De ficar na vossa casa Escrever em Bíblia Aqui estão a escrever Bíblia De 350 páginas Mandam Cantam as músicas Porque quando você Mandar Vai começar Bifar o eco Femos de 2014 Ou de 2016 Já vai estar lá frente Bifam mesmo Falam O rap está a precisar Principalmente O rap Feito na Ucrânia Por angolanos Quanto ao rap Da banda Epa Para mim Vocês são conhecidos No meu computador Não estão como Viz Bifar Não viz conheço Eu mesmo sou Visões Ou isso Todo mundo Mas Não vos conheço Já A bala Os daqui Que eu conheço Por favor Se identifiquem Procurem Bão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto